Monja.dessaletra.com.br Terça-feira, dia 6 de março de 2018 Aconteceu agora, nesse domingo, o Oscar Você viu o Oscar, Bobassauro? Meia bomba, né? Meio fraquinho, né? Melhor filme, A Forma da Água Filme legal, filme legal Não vou também ver o filme legal Eu gostei mais do Corra Corra ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original Achei legal também o Oscar de Melhor Atriz Pra Frances McDormand Você viu? Ela fez um movimento lá com as meninas Todo mundo levanta aí, babá Foi legal, não vou dar tanto protesto Achei que ia ser o Oscar da lacração Não foi bem o Oscar da lacração Mas teve aí as suas manifestações Bonitinho, ganhou aí melhor animação Aquele Viva da Pixar Que é maravilhoso Que filme esse aí E você chora, cuzão Também tem aqui que teve de bom mais no Oscar Ah, o Kobe Bryant ganhou um Oscar Meu Deus do céu Não bastava tudo que ele ganhou no NBA Ganhou o Oscar, o filho da puta Isso daí o Lebron não vai pegar não Mas isso aí você vai me desculpar, mas Lebron Aí não deu pra você não, irmão Ah, teve um caos lá Que na festa do Oscar Roubaram o Oscar da Mina Que ganhou a Melhor Atriz Da Frances McDormand Ela chegou a chorar Ficou em choque Mas aí vários seguranças do local Pegaram o cara e ele está preso O cara tentou O que ele ia fazer com o Oscar Que estava escrito o nome da mulher Será que tem mercado negro Pra vender o Oscar? É Pra vender o reteiro Aquilo lá vai pegar o quê de ouro? Vai pegar Mais fácil roubar um brinco Do que roubar o Oscar, tá ligado? Será que tem mercado negro Pra o Oscar roubar do? Tem mercado negro pra tudo Tem mercado negro pra tudo É verdade A Deep Web está aí para tudo É verdade? Teve as transmissões ao vivo aí Que bombaram, né? A live do Choque de Cultura bombou A live do Pipocano bombou A live do Felipe Neto bombou Mais ainda, porra Toda molecada de 11 anos de idade A live do Oscar lá no Felipe Neto Ano que vem é nóis Ano que vem é nóis Ano que vem é nóis Caralho Ano que vem é nóis Isso aqui não tem competência Tem que fazer um terça pop direito E eu falei Vamos pensar assim Vamos fazer um terça pop sobre o Oscar Não vou, né? Assisti todos os candidatos Eu acho que assisti 4 de melhor filme Quanto você viu dos melhores filmes? Eu vi o Get Out Eu vi o dos billboards lá Os 3 billboards lá Eu vi o... O que mais? A forma da água E eu vi o Dunker Só esse E o Lady Bird também E o Lady Bird Eu não vi Lady Bird Não vi nada Então assim Eu vou fazer live do Oscar Eu não aguento fingir que eu sei as coisas mais Eu não sei nada nessa vida A única live que eu poderia fazer O que eu manjo? Eu não manjo nada Pois é assim Vamos fazer a live do Oscar Eu não manjo nada Não sei nada Tem nada de nada O que eu tô fazendo na internet Ainda não sei Eu vou fazer semana que vem 8 horas O que eu tô falando Eu não sei Eu não aguento mais Eu sou um sabotador Não sei nada Você viu o caso Que aconteceu em Viracopos agora A galera tá assistindo muito filme de ação Impressionante O pessoal pegou O que que era? Era uma van Um caminhão Um furgão Sei lá que entraram em Viracopos Em Viracopos Os caras adesivaram uma caminhonete Pra parecer uma caminhonete da segurança Só que na verdade era uma quadrilha Cheia de fuzis Eles entraram até o lugar de carga Lá de Viracopos Antes que uma carga Pudesse ser levada até um carro forte Que ia pegar de um avião Que era uma carga Vindo da Alemanha De milhões de dólares E uma galera roubou Milhões de dólares lá Só com um fuzil Renderam uma galera Ô mano Eu já joguei GTA o suficiente Pra saber que roubar aeroporto Que é a treta Porque você entrou lá Da cinco estrelas na hora E os caras estão foragidos Porque ainda a polícia Não conseguiu chegar a tempo Eles simplesmente entraram Com uma Hilux falsa Aí meteram tudo Milhões de dólares Da carga do bagulho Antes de entrar no carro forte Lá de chegar Roubaram um Boeing Estilo GTA o bagulho Eu tô em choque E sumiram Provavelmente não vão pegar Você acha que vão pegar os caras? Será legal pegar Pra virar filme depois Será legal Mas não precisa pegar Pra virar filme Vou já fazer um filme Dos caras que não pegaram Porque daí você tem mais Liberdade criativa Pra inventar quem eram os caras Será que era o Trevor O Michael Ou como era o último Franklin E não sei o que era Os caras Mano tem que colar A cabeçona do Dwight Tá vendo Não ficou triste Depois que ele perdeu a cabeça Tá vendo como ele tá babaca Vamos falar de robô Faz tempo que a gente não fala Que essa raça do caralho Raça maldita Raça inferior Não vem querer causar não Que se um dia fosse Pra gente fazer de novo O campo de concentração E fazer trabalho forçado Tinha que ser com robô Vocês filha da puta Do caralho Eu tô de olho em vocês Eu sou o John Connor Que esse mundo precisa Só precisa entrar em forma Pra poder protagonizar Essa grande guerra Que você tá por vir O executivo do Google Ele já foi Mano não lembro qual que era O cargo zica que ele tem lá Ele já foi vice-presidente Mas foda-se Ele era um zion pica Da galáxia lá Ele disse numa palestra Esses dias Pra gente poder ficar tranquilo Ei galera Fica tranquilo Esse tal de apocalipse Das máquinas Que vocês tão vendo por aí Que vocês veem muito nos filmes A gente tá pelo menos Uns 10, 20 anos De isso acontecer ainda Essas foram as palavras Do executivo do Google Agora eu te digo Ele te disse isso Pra querer tranquilizar a gente Ou pra querer botar no meu rabo Porque honestamente Você vai dizer O que você vai falar assim Eu não vou tranquilizar Vou tranquilizar as pessoas Com essa notícia De que ainda faltam 10 anos Pro apocalipse das máquinas Você me desculpa Mas eu achei que era muito mais E agora só piorou O que eu faço agora? Assim eu entendo Beleza Pô 10 anos Ainda dava tempo Do coisão virar o John Connor Que o mundo precisa E ficar em forma Agora eu vou pensar assim Desde os 20 anos de idade Que eu tô gordo reclamando Eu já tô com 30 Às vezes 10 anos não é o suficiente Então assim Eu precisava de mais tempo Pra me preparar E também pensando assim É Se for pensar em saúde mesmo Daqui 10 anos Eu não vou nem Eu não vou estar nem aqui Né Vou defender vocês Então pensando bem Foda-se Agora eu fiquei bolado Há pelo menos 10, 20 anos Pra isso E eu achava que a gente Tava falando de 2100 e pouco Mas não Tô falando de daqui a pouco Alô você Alô você que teve filho Agora recentemente O seu filho vai viver Pra ver o apocalipse das máquinas Cês tão tudo na merda Cês tão fudidos moleque Eu não fecho com o robô Eu já falei quantas vezes Eu já falei Aí daqui a pouco Os caras ficariam Falar que eu tô exagerando Não estou exagerando Agora quem falou Foi o cara do Google Não fui eu Fica de olho No Ted's Needs Em Maryland Onde fica Maryland Bobassauro Ah para vai Sério que você não manja? Nossa que otarião Ideia de a gente ficar Maryland Mas tanto faz O caso é que Mano Aconteceu o caso Às vezes eu já pensei nisso antes O que acontece? Às vezes eu tô usando Desodorante lá em casa Você já usou aquele desodorante Que ele passa Fica até o gosto no ambiente Que parece que impregna O lugar inteiro Você passa o desodorante no banheiro Fica sem respirar E volta pro quarto Eu tenho certeza Tanta gente faz isso Eu faço isso Eu vou Passa o desodorante Fechadinha E vou pro quarto respirar Porque o bagulho é muito Aí eu fico pensando Será que essa porra Que é inflamável Será se um dia Por exemplo Eu fosse acender esse carro Não que eu fui Não faz nada disso Porque eu sou praticamente Um exemplo Eu sou praticamente Um maratonista Dieta regrada Não usa droga Não bebe Agora vamos supor Que eu fumasse qualquer coisa Será que um dia Num ambiente desse Que tá aquela porra De aerosol Nascendo o ar Poderia explodir Você acha que é possível? Deve pegar um foguinho Sabe aquela coisa Aquele fogo Que vai subindo pro teto Assim Faz aquela labareda Que você viu O chá piscou Toda a sua cara Tipo Que nem um idiota Então Em Maryland O cara tava passando Desodorante dentro do carro E ele foi acender um cigarro E a porra do carro Explodiu Eu na hora Eu achei que era fake A notícia Falei Não, não é possível Mas não Foi num grande veículo Que falou essa porra aí O carro do cara O teto do carro Deformou Dá uma olhada Na porra da imagem E o vidro frontal Explodiu junto O cara foi hospitalizado Com graves ferimentos Com graves queimaduras Ficou parecendo Um frango de geladeira Não é de geladeira De coisa Vamos mandar mais Daquele frango da coisa Aquela coisa ali Frango de Frango de Tá Frango que fica Frango de padaria Frango de padaria Ficou parecendo Frango de padaria Filha da puta Eu falo que é pra ficar de olho Com esses bagulhos Primeiro eu já vou Mais uma vez destacar aqui Alô família brasileira Você aí Que gosta de moralizar na internet Você tá ligado Que a sua filha Tá comprando esse desodorante Com esse formato Pra enfiar na xoxox Não, não Eu vou mostrar A verdade precisa ser dita Que lá é o dildo E é o dildo que explode Tem que prestar atenção nisso aí Alô família brasileira Alô você que aí Que tá aí Que tá aí Na sua casa Preocupada Com o destino Das nossas crianças Neste país aí Alô Rexona Alô Nívia Alô O Spice Alô Quem mais Que faz bagulho Com o formato fale Alô Adô 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 Que tá um louco Aquilo lá É pra enfiar na buceta Você não vai Agora Fica aí Imagina a menina Tá um dia Se masturbando Fumando um cigarro E aí explode a xoxota Então tem que ficar de olho Por isso que eu tô falando Utilidade pública Esse aviso aqui Ninguém tá querendo Pagar de louco Cuidado Vai explodir a buceta Qualquer hora Pode explodir o brilho Com os caras aí também Fica de olho aí rapaziada Cuidado Faz o seguinte Esgota o rolon antes Esgota o aerosol antes Não vai enfiar esse bagulho Com a carga cheia Porque você tá se masturbando Com uma bomba A não ser que isso te dê tesão Eu tenho feito De me masturbar com bombas Aí beleza Aí vai em frente A buceta é sua Você faz o que você quiser Agora a gente vai pra África Você sabe do Zimbábue Vamos começar uma brincadeira Onde a gente fala do lugar A gente traz um dado No Zimbábue Aí entrou na tela aqui Rapidinho Beleza entrou A mais nova é que O ministro da saúde Eu achei maldade mano Eu achei muita maldade O ministro da saúde Do Zimbábue Tava falando sobre um problema Que aliás é um problema Muito comum em vários países Menos favorecidos da África Da DST certo Por lá inclusive tem país Que a maioria A maioria não Mas uma porcentagem tão relevante Da população tem AIDS Que é um bagulho assustador Tá ligado E aí por lá Eles estavam falando sobre Campanhas de conscientização E também tem o lance De distribuir preservativo Pra todo mundo Que nem a gente tem aqui no Brasil Você passa no posto de saúde E você pega uma camisinha Você não precisa meter Esse pau rojento aí Nos lugares Sem se proteger Fica a dica aí Entendeu? Não vai? Eu sei que comer bala Com papel é ruim Mas é pior do que você Comer uma bala Cheia de ferida depois Toda esgrumitada Saindo pus pela cabeça Da rola da bala No caso Que é um exemplo É uma metáfora Beleza! O guru da saúde Ataca novamente Alô, Drauzio Varela Tô chegando Olá, amigos do YouTube Alô, Laura Como é o nome? Ela gosta de uma rola Eu tô brincando Não, não tô, mano Não tô na mesma coisa com a outra Tem avião, não tem avião Vai trabalhar com quem não gosta Tipo assim Eu trabalho com... Entendeu? O negócio é... Não, é verdade Ela não sabe gostar de rola Ela pode gostar da jojota também Ninguém tá falando nada Ô, Laura Miller Vamos... Vamos... Desculpa Vamos lapada Lapada Laura Miller Caralho de abenço Eu daria uma lapada fácil nela No jogo, obviamente Do que estávamos falando mesmo O ministro da saúde do Zimbabue Disse que eles estão tendo problema Com as camisinhas dele Ai, meu Deus Porque elas são importadas da China Ai, a galera maldosa de casa Tá pensando Ah, porque é made in China Tá o quê? Tá estourando? Não tá funcionando? Não É muito mais preconceituoso Do que isso, na verdade Ele disse que ele tá tendo problema Porque as camisinhas Que tão vindo da China São pequenas demais Pro povo do Zimbabue Não é uma maldade Será que ele falou isso na real? Será que ele tá de troll? Eu não consigo entender Se ele falou isso na maldade Ele quis dizer Que é com todas as letras Mano, o ministro da saúde Do Zimbabue Falou isso O problema nós É que a gente tá importando Camisinha da China Só que aí O que acontece? Esse é o padrão chinês De girombita Eu não sei não Ele não falou Ele não falou Com todas as letras Mas o que eu quero dizer É que ele falou Que ele tinha basicamente assim Porra, galera da China Por exemplo Bumbassauro Você já comprou alguma camiseta No AliExpress? Você já comprou Aí vem aquela Camiseta de basquete Vem da China Eu já comprei Fiz isso Não me orgulho Agora Se a Nike não botasse a jersey A mais de 300 reais Né Nessa Cira da puta Mas beleza Aí Não pode piratear Mas também não pode Colocar camiseta A 350 reais Então aí você vai lá Comprar uma camiseta de basquete Da China Eu vou lá e compro O tamanho XXL O bagulho vem Que parece uma camiseta De uma boneca Que não entra nem no meu braço A XXL Então o chinês Ele tem um padrão De tamanho diferente Ninguém tá falando Que a piroca do chinês É menor Tá falando que o chinês É menor em geral E a piroca acompanha Porque desce junto Só faltava o chinês A XXL do chinês Entrar no meu braço E a piroca dele Seria do tamanho De uma bijangela Não, é assim que funciona Então ninguém tá querendo Discriminar e falar Que o chinês tem pinto pequeno Tá falando que o chinês Tem tudo pequeno Porque o asiático Ele é um padrão menor mesmo É um pouco mais compacto Que aliás É um design mais inteligente Porque consome menos Entendeu? Ocupa menos espaço Dá pra pegar ônibus melhor Tudo Só bermuda seria grande Só cueca Se não só Então a cueca chinesa é grande Não é Então agora a gente pode assumir Que eles são proporcionais É menor Logo a piroca é menor Logo o zimbabueiro lá Zimbabuense né Qual é o adjetivo pátrio Do cara de Zimbabue? Zimbabu Posso a menor ideia Mas tá na tela aqui também Galvez uma informação Alô Pós 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 Produção né Logica Bota a informação aí Zimbabuense Zimbabueiro Zimbabueiro não Porque aí entra bueiro Bueiro lembra sujeira E aí eu acho vacilo também Zimbabueense se eu fosse Zimbabu Não Deixa quieto Eu quero frisar Enquanto eu finalizo isso aqui Porque ninguém tá de preconceito Os caras são só o mais compacto Entendeu? Mas tudo é outra vantagem Você nunca jogou RPG Por exemplo De videogame que seja Tá ligado? Você escolhe por exemplo O menorzinho O que que o menorzinho é? Mais ágil Ele cabe nos lugares O que ele é? O Ladino Ele é o que? O Heflin Então Mas o Heflin é raça né Mas ele é outro fã de classe né Ladino O que mais? Só Ladino né Só pode roubar Ah quer dizer que além de ter um pau pequeno É ladrão também O chinês é isso Então Não é isso que eu quis dizer Para já que eu já me enrolei O cara do Zimbabue reclamou Que aquela mesinha ali é pequena Porque não cabe no pau do Zimbabue Tá bom? É porque o pau do Zimbabue é maior Que o pau do chinês Porque o pau do chinês é pequeno Porque o pau do chinês é pequeno Não porque o pau que é pequeno Porque o chinês é pequeno Beleza? Nesse ritmo então de rola Você pode teorizar aí no comentário Por que o pau do chinês é pequeno? Só porque ele é pequeno Ou porque é pequeno mesmo? É desproporcionalmente pequeno? Porque ele já é pequeno Se for menor ainda É muito pequeno O pau do pequeno Falou pirula Eu queria um vídeo Resposta do pirula Sobre tamanhos de pau Entre diferentes Entre diferentes povos Tem gente que fala assim Que a camisinha magnum Camisinha maior É só para o cara Só pelo ego É só para ele poder pedir E falar É Aí vai botar Fica parecendo um roupão de banho Aquela coisa triste Fica meio Tá ligado? Aí os caras falam assim Não faz o teste com a camisinha do chinês E assopre e põe na cabeça Cabe então assim Será que o zimbabueiro Tá também que ele não meteu? Já enrolou já Esse papo de rola hein O que rende tanto o papo de rola? Não tô querendo Vamos encerrar? Então beleza então Então tá bom Então chega de papo de rola Vamos nos despedindo Lembrando que tá rolando Promoção de moletom na loja Tem moletom na loja .dessl.br A menos de 100 reais Aproveita É a última semana Eu vou ficando por aqui E a gente se vê quinta-feira Certo? Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau